Pra ser cristão tem que viver uma vida consagrada a Deus Tem que viver na dimensão do nosso Criador Tem que andar em oração, amando a Deus e ao seu irmão Tem que viver e adorar Se você quer ser um vaso, tem que passar pela mão do olé Deus tome, Ele mora, Ele amassa e Ele renova Quando Deus toca, Ele mora, Ele amassa e Ele renova Quando Deus toca, Ele mora, Ele amassa e Ele renova Quando Deus toca, Ele mora, Ele amassa e Ele renova Ele toca, amassa e Ele renova Pra ser cristão tem que viver uma vida consagrada a Deus Tem que viver na dimensão do nosso Criador Tem que andar em oração, amando a Deus e ao seu irmão Tem que viver e adorar Se você quer ser um vaso, tem que passar pela mão do olé Deus toca, Ele mora, vai, vai, vai Deus toca, Ele mora, Ele amassa e Ele renova Quando Deus toca, Ele mora, Ele amassa e Ele renova Quando Deus toca, Ele mora, Ele amassa e Ele renova Ele toca, amassa e Ele renova Vamos!